Caros alunos, estamos iniciando a videoaula número 11, correspondente a sistemas de equações lineares, primeira parte. Então, nessa videoaula, a gente vai detalhar o método de Jacobi como sendo um método iterativo para resolver sistemas de equações lineares. Bom, então, o objetivo desse método é resolver um sistema de n equações com n incôgnitas. Vocês estão observando, então, o sistema na sua tela. Em que consiste o método? Vamos detalhar a parte prática do método. Da primeira equação, a gente tira em evidência o x1, da segunda o x2, da enésima o x7. Então, ele vai ficar mais ou menos como está sendo mostrado na sua tela. x1 em termos de x2, x3 até xn, x2 em termos de x1, x3 até xn, e xn em termos de x1, x2 até xn menos 1. Bom, o método de Jacobi, então, consiste no seguinte. Se você tem x1, x2, x2, x3 até xn, todos os valores antigos, então, um valor novo é gerado utilizando esses valores. Então, o x1, pegamos a primeira equação, o x1 será, então, x1 novo igual àquela expressão em termos do x2 antigo, x3 antigo, xn antigo. O x2 é da segunda equação, então, aí também nos dispomos dos valores antigos e o esquema ficará, então, desse jeito. x2 novo em termos do x2 novo em termos do x1 antigo, x3 antigo, xn antigo. E assim pela frente, para gerar o xn, utilizamos o x1, x2 e xn também antigo. Então, nosso esquema vai ficar de acordo com essas n equações, de acordo com essas n igualdades. Vamos ver, então, agora um exemplo numérico. Vamos supor que temos um sistema 3x3, como está sendo mostrado na tela. Esse sistema, ele permite fazer o seguinte. Da primeira equação, tiramos em evidência o x1, da segunda equação, o x2 e da terceira equação, o x3. Então, as equações, elas ficam dessa forma. x1 em termos de x2 e x3, x2 em termos de x1 e x3 e x3 em termos de x1 e x2. Bom, então, nosso esquema, nosso método de Jacobi, ele será detalhado, então, como vocês observam na parte direita da sua tela. x1 novo, x2 novo e x3 novo, gerados em termos dos valores antigos de x. Bom, se a gente coloca em prática esse esquema, então, a primeira coisa que a gente precisa é de um chute inicial, de um conjunto de valores iniciais para x1, x2 e x3. Por exemplo, zero, para todos, para todas as variáveis, para todas as incômodas. Se procedemos com a primeira iteração, nós vamos ter x1 novo, como sendo menos um quinto, x2 novo, como sendo dois nonos, e x3 novo, como sendo menos três centos. Todos esses valores foram gerados, então, de acordo com o esquema anterior. Segunda iteração, então, nessa segunda iteração, consideramos os valores antigos, como aqueles valores de x que foram gerados na primeira iteração. Então, jogamos eles dentro do esquema, e resulta, então, x1 novo, x2 novo e x3 novo, como sendo aqueles valores mostrados, aquelas frações mostradas na segunda iteração. Terceira iteração, similarmente, observe que as frações, elas vão ficando cada vez com denominadores e numeradores maiores. E, por último, aí mostramos a quarta iteração, já com frações, com denominadores bastante grandes. Então, uma vez que a gente fez a quarta iteração, passa para a quinta, sexta, sétima, etc., até atingir um determinado critério de parada. Geralmente, o primeiro parada é o erro relativo, ou seja, a proximidade entre o conjunto de valores x1, x2, x3 novo, e o conjunto de valores x1, x2 e x3 antigos. Bom, então, através de um cálculo rápido, a gente está mostrando nessa tabela o resultado de sete iterações com três dígitos decimais da aproximação. Então, você observa que entre a sexta e a sétima iteração, não existe maior variação. E isso quer dizer, então, que os valores que acontecem na sétima iteração, 0,186, 0,331 e menos 0,423, devem ser, então, valores aproximados, exatos até três dígitos decimais. Bom, então, a seguir agora, vamos ver o nosso programa VCN, resolvendo este sistema. Bom, pessoal, então, vamos clicar aqui no aplicativo VCN, sistemas lineares, métodos iterativos, aqui já coube, a ordem já vem 3x3, prontinha, aqui vamos clicar em 0,01, vamos clicar em 0,01, e a precisão aqui vai ser a precisão relativa, por exemplo, 5, menos 2, 3, que é a primeira linha da matriz, menos 3, 9, 1, 2, menos 1, menos 7, 2, nosso susto inicial é 0,00 mesmo, antes, aqui é menos 1, na primeira, no primeiro termo à direita, 2, e 3, 0,00 mesmo, vamos marcar a execução passo a passo, para ver como é que evolui o método, então, nossa primeira interação será, a correspondente a menos 0,02, 0,2, 2, 2, 2, periódico, e o outro valor que é menos 0,42857, etc. Então, aos pouquinhos, a gente vai calculando, então, iteração por iteração, observe que o erro, ele aumentou aqui um pouquinho, mas ele começa a diminuir a partir da terceira iteração, agora está em 6%, 2% na quinta iteração, e na sexta iteração, ele está em 0,57%, e é, então, a precisão desejada. Então, nesses termos, os valores são 0,186, 0,331, e menos 0,423. Então, isso termina nossos cálculos do método Jacob.